Niu? Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Anda cá, se é que não foge! Anda cá! Anda cá! Não posso! Não posso ir para trás! Olha só, meu amor, tem que entrar! Anda cá! Não vai, não tem um tempo! 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 O que é que está na mão? Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego… A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música